Fala pessoal, o Lucas Duarte por aqui, responsável pelo portal Caminhões e Carretas, diretamente da 23ª edição da FENATRAN, o maior salão de transporte rodoviário de cargas da América Latina. Hoje o papo é um pouco diferente e será sobre implementos diretamente do maior stand da edição deste ano, pertencente à FAKINI. Então já deixa seu like neste vídeo, se inscreve em nosso canal, siga as nossas redes sociais e vem comigo conhecer todas as novidades da implementadora paulista. Começando o nosso dia aqui pelo stand da FAKINI, a primeira grande novidade da implementadora paulista na edição 2022 da FENATRAN é a nova identidade visual da parte traseira do semi-rebox, que fará parte da linha 2023. O grande destaque é a introdução desta peça inteiriça, combinada com as já conhecidas lanternas em LED. Segundo a fabricante, esta peça poderá ser totalmente personalizada pelo cliente, conforme o gosto, o interesse ou até mesmo a identidade visual da frota, através da liberdade de escolha de cores, mas é claro, mantendo em total destaque o logotipo FAKINI na parte central do implemento. No caso deste semi-rebox aqui, trata-se de um granelheiro quarto eixo, que também traz como diferencial o ALUPLAST, uma solução já conhecida no mercado, que é resultado da combinação de plástico e alumínio. Tecnologia que proporciona a caixa de carga maior leveza, sem abrir mão da durabilidade, da qualidade e da resistência. E em total sintonia com as possibilidades dadas pela nova legislação brasileira, a FAKINI também apresenta este granelheiro na versão quarto eixo. É isso mesmo. Trazendo aqui na parte dianteira o eixo autodirecional do tipo manga larga, com maior ângulo de giro da categoria. E, nesta configuração, este semi-rebox conta com capacidade para transportar até 38 toneladas de carga líquida. Uma solução extremamente eficiente e um grande diferencial se tratando de implementos, especialmente quando comparada com o já conhecido e tradicional BITREM. Conta para mim aqui, pessoal. Na sua opinião, os semi-rebox com quarto eixo vieram para ficar no transporte brasileiro? E o que você achou da nova identidade visual presente nos implementos FAKINI? Responda aqui nos comentários. Alinhada com as principais tendências do transporte rodoviário de cargas brasileiro, A FAKINI também apresenta na FENATRAN 2022 uma inédita solução batizada de FAKINI Connect. Além desta identidade visual, a solução se destaca principalmente pela ampla possibilidade de gestão da frota de implementos. Através de uma plataforma que pode ser acessada por meio de celulares, sejam eles Android ou iOS, tablets ou até mesmo computadores. Entregando na palma da mão do gestor de frota, do proprietário, do empresário, informações relevantes sobre o implemento rodoviário. Que informações? Sobre o sistema de frenagem, velocidade do conjunto, geolocalização, acoplamento da quinta roda, inclinação em terrenos irregulares, capacidade de carga, peso que está sendo transportado e até mesmo a quilometragem percorrida desde a aquisição com a solução integrada. Todos estes dados são coletados por um módulo instalado no próprio implemento rodoviário. É isso mesmo. Todos estes benefícios, além de possibilitar uma gestão completa e eficiente da frota, se transformam a longo prazo em ganho para o próprio transportador. Através de maior valorização do semi-reboque, bem como a possibilidade de se ter um histórico completo da vida útil deste implemento. Vale destacar ainda, pessoal, que o Fachini Connect na FENATRAN 2022 está sendo apresentado e incorporado aqui neste modelo furgão carga seca. Implemento que a Fachini é campeã de vendas disparada no mercado brasileiro. E se você observar com atenção, este furgão carga seca está um pouquinho diferente justamente por contar com chapas lisas. Um novo tipo de acabamento que está conquistando o mercado brasileiro e já é sucesso no mercado externo. Trazendo como principal diferencial um acabamento mais refinado, luxuoso, também sem abrir mão da qualidade, da resistência e da durabilidade. E para finalizar a apresentação deste semi-reboque aqui, outro detalhe que a gente pode observar é a presença de um novo kit Aerogeman. Solução que ainda está em fase de desenvolvimento pela implementadora paulista, mas que também está alinhada com as tendências do transporte mundial. Solução também que já está, é muito comum de se encontrar na América do Norte, bem como no mercado europeu. Antes da gente finalizar essa parte aqui, pessoal, eu quero saber de vocês nos comentários. O que você acha da chegada da conectividade aos implementos rodoviários? Solução que já está muito presente nos nossos caminhões, mas que também pode fazer a diferença na gestão da frota de carretas. Responda aqui nos comentários que eu vou acompanhar a opinião de vocês. Em total sintonia com mais uma importante tendência do transporte rodoviário de cargas brasileiro, a Fachini também está investindo em eletrificação. Então, prova disso é o novo eixo elétrico com capacidade para 11 toneladas e combinado com um motor elétrico com potência de 10 kW. É isso mesmo. O Fachini traz para a Fenatran de 2022 um novo conceito em eixo, responsável neste caso aqui, por alimentar, gerar energia para este pack de baterias localizado no lado direito do semi-reboque. Toda a energia armazenada aqui é destinada ao abastecimento do equipamento de refrigeração deste semi-reboque. Segundo o Fachini, este pack de baterias aqui proporciona uma autonomia de até 6 horas, dependendo das condições operacionais, de temperatura, enfim, e pode ser carregado em apenas 2 horas. Quando combinado com o semi-reboque frigorífico, semi-reboque refrigerado, bastante utilizado no transporte de produtos com temperatura controlada, esta solução se destaca principalmente por reduzir de forma significativa o ruído, emitido pelo aparelho, bem como por zerar as emissões de poluentes, justamente por não se utilizar mais qualquer tipo de combustível fóssil para manter a temperatura baixa lá dentro do semi-reboque. Mais um giro aqui para vocês conferirem a solução. Mas antes da gente finalizar essa parte, que eu também quero saber a opinião de vocês. Na sua opinião, os eixos elétricos farão a diferença no transporte rodoviário de cargas? E tratando-se de uma solução que inicialmente está sendo desenvolvida pela Fachin para aplicação com exclusividade no transporte de produtos com temperatura controlada, essa solução também proporcionará mais conforto, mais agilidade e ampliará a tecnologia do segmento? Responda aqui nos comentários. Outra importante novidade que vale a pena ser destacada aqui no estande da Fachin é a presença do rodotren basculante com 25,60 metros de comprimento e configurado com duas caixas de carga com 35 metros cúbicos cada. Além de ser um conjunto que está conquistando, de fato, o importante espaço do transporte rodoviário de cargas brasileiro, especialmente no segmento do agronegócio, ao substituir os tradicionais rodotrens granelheiros, esta configuração exibida aqui pela implementadora paulista também se destaca pela presença de aço inox ultraleve. Tecnologia que está presente não só nas duas caixas de carga, mas também nos dois chassis. Segundo a implementadora paulista, o emprego desta tecnologia na fabricação se traduz em uma significativa redução da tara do implemento, mas sem abrir mão da alta durabilidade, da resistência e também da facilidade de manutenção. Ou seja, o transportador poderá levar muito mais carga sem abrir mão da segurança e da qualidade de um implemento Fachin. Destaca-se ainda neste conjunto aqui, neste semi-reboque, a presença de rodas de alumínio que, quando combinadas com este rodotren basculante com aço inox ultraleve, amplia ainda mais a capacidade de carga de todo o conjunto. E no fim das contas, é maior lucratividade e maior vantagem para o transportador. Ainda segundo a marca, as novidades da linha basculante não param por aqui. A linha também conta com um novo sistema de vedação das tampas, uma tecnologia bastante similar à presente nos compactadores de lixo. Segundo a marca, essa tecnologia elimina totalmente a perda de carga, a perda de grãos ao longo do transporte, que a gente sabe que é um problema muito grave e muito desafiador, enfrentado aí no dia-a-dia das operações de transporte e também pelo agronegócio. Para finalizar aqui, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre este maravilhoso rodotren. Confesso para vocês que o basculante é a minha praia, são os tipos de implementos que eu mais gosto e mais admiro e este aqui, na minha opinião, está magnífico. Então, responda nos comentários aqui o que você acha deste conjunto, bem como do emprego de aços de alta resistência e cada vez mais leves no transporte brasileiro. Bom, pessoal, novidades da Fachin devidamente apresentadas. Mas antes da gente encerrar este vídeo, eu quero saber a opinião de vocês. De todas as novidades, tecnologias e lançamentos que a gente apresentou aqui, qual chamou mais a sua atenção? Qual das soluções fará maior sucesso no mercado brasileiro a partir do próximo ano? E como de prática, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever em nosso canal, seguir as nossas redes sociais e também da Fachin e, claro, acessar o portal Caminhões e Carretes para conhecer todos os detalhes da linha Fachin 2023. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho